Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho do Whisky e do GIF, esses dois Jack Russells que a gente estava fazendo exercício hoje, em relação a questão da porta, né? O GIF é esse maiorzinho de pelo duro, o Whisky é o menorzinho, mais peladinho, e o que a gente está fazendo aí é criando uma limitação com esse degrau, tá? Eles moram numa casa e pra eles sempre na hora que alguém entra e sai é sempre uma festa, é sempre um evento, eles estão sempre latindo. Então, basicamente o que eu fiz aí foi pôr uma guia no Whisky, que é o mais agitadinho, e coloquei o GIF sentadinho, e a gente fez muito abrir e fechar a porta, se movimentar ao redor da porta, sempre criando essa limitação. Eu, no caso do Whisky, o que eu quero é que ele relaxe um pouco mais, vocês vão ver que o GIF relaxa com mais facilidade, mas a gente está criando bastante movimento ao redor deles, e se movimentando ao redor do elemento que gera esse estímulo maior. Qual que é a intenção aí? A gente criar essa limitação com esse degrau, pra que o abrir e fechar a porta não seja mais esse evento tão importante pra eles, né? Eu quero que não só a gente consiga abrir a porta, mas que a gente consiga se movimentar ao redor desse perímetro, sem intervenção deles o tempo inteiro. Quem tem cães que latem na porta, na entrada e saída de pessoas, sabem que isso é sempre um problema. Então, eu sempre falo pras pessoas que tem casos assim, sempre focar muito na ideia de parar os cachorros, né? Quando a gente fala do exercício do place, basicamente, na aplicação do mundo real, é você ter um cachorro que relaxa com mais facilidade ao redor das coisas que acontecem dentro de casa, né? Isso é bem mais difícil pro whisky do que pro gif, mas por isso que o whisky tá de guia, e eu vou... tô simplesmente esperando ele relaxar. Não tô usando nada demais aí, a não ser a limitação da própria guia, e os meus movimentos tão servindo pra fazer com que ele relaxe. O whisky, ele vai pra... tá acostumado a ir pra uma creche, e a grande dificuldade dele é parar. Então, ele tá muito acostumado a se mover rápido, brincar, correr, o que é difícil pra ele é relaxar, principalmente diante de coisas que estimulam ele, né? E os dois juntos agora, tá sendo um estímulo constante, porque eles dois não viviam juntos, e agora tão vivendo juntos. Então, o que a gente quer é nutrir um pouco de tranquilidade, relaxamento, quer que a família circule pela casa sem que esses cachorros fiquem tão agitados o tempo inteiro. Então, eu vou aproximar a câmera aí pra vocês verem um pouco mais, como o gif já deitou, já sossegou, já tá só observando, beleza. E o whisky agora tá sentado. Pra vocês, só pra vocês terem uma noção, pra ele é muito difícil até sentar, ele é um cachorro muito elétrico. Então, o fato dele tá sentado já é um grande avanço, e a gente vai fazer o exercício aí com ele, até ele deitar. Até a gente ir pra uma outra etapa da aula que a gente fez hoje, que eu vou mostrar no outro vídeo. Mas, é muito legal vocês verem como, muitas vezes, a única coisa que o cachorro precisa é de direção. Então, quando eu falo de direção, muitas vezes é simplesmente dizer pro cachorro o que ele tem que fazer. E a maioria das vezes, na rotina doméstica, isso significa parar o cachorro, estacionar ele em algum lugar, né? Eu sempre falo que, quando o corpo relaxa, a mente segue. Então, quando a gente tem um cachorro agitado assim, o mais importante é você focar no cachorro, tranquilizar, relaxar, parar os movimentos. É sempre o primeiro passo, né? E aí, depois, você adiciona as distrações, os estímulos e assim vai. Então, a casa é bem ventilada, a porta é até legal poder, de vez em quando, abrir a porta, deixar entrar um ventinho. Mas, na dinâmica que eles estavam, isso era quase impossível. Então, o que a gente fez? A gente recriou essa situação hoje, pela primeira vez com eles. Então, a gente pediu pra o pessoal da casa se movimentar um pouco mais, mexer na porta. Do lado de fora tem os pássaros. Tem sempre algumas coisas que estimulam os cachorros. Mas, no fundo, no fundo, o que a gente quer é isso. Então, o que vocês vão ver aí, nada mais é do que dois cachorros parados, até eles se relaxarem de verdade. Então, agora vocês viram que o Whisky tentou sair um pouco do lugar. Quando ele fica mais cansado, ele tenta achar uma toquinha pra se esconder. Então, ele não tá acostumado a ficar num ambiente mais exposto, parado. Isso é super comum. Então, mas é isso que eu quero dele, né? Então, o que é que eu fiz? Peguei a guia e trouxe ele de volta. É só isso, tá? E eu tô segurando a guia aí, até ele ceder um pouquinho. Depois, eu solto a guia no chão, até ele relaxar completamente. Então, essa é exatamente a fase de direção que eu sempre falo. É o início do processo. É quando o seu cachorro precisa que você mostre pra ele quais são as escolhas certas. Agora, o Gui se levantou. Eu só pedi pra ele deitar. Ele voltou, deitou de novo. E tá tudo certo. Então, o Whisky tá ali, um pouco confuso. Você vê que ele não sabe muito o que ele tem que fazer. Mas, com o cachorro, a gente não tem como conversar. Você só pode fazer acontecer, né? Então, aqui a questão é esperar ele ceder. E quando ele ceder, eu relaxo, deixo a guia no chão. E aí, a gente finaliza o exercício. Então, muito legal vocês verem isso. É uma coisa bem simples. Qualquer pessoa pode fazer. A única coisa que eu tô usando aí é uma guia unificada mesmo. E agora, ele relaxou. E era isso que eu queria dele. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um exemplo legal do famoso conceito de existir. Pra gente eliminar os problemas.